e aqui gente tcharam é isso aqui ó alecrim restaurante hoje vou experimentar o famoso camarão no abacaxi já deixa seu like porque eu vou contar para vocês como foi a nossa experiência no alecrim restaurante usando o aplicativo prime gourmet e claro explorando um pouquinho da noite de jericoquara bora para o vídeo oi gente tudo bem com vocês sejam bem vindos mais uma vez ao meu canal viagem sabor para quem não me conhece meu nome é bruna galera estou aqui em jericoquara com certeza já tem alguns vídeos aí é vou deixar uma playlist só de jericoquara para vocês se você tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais de jericoquara vou deixar o link aqui embaixo onde vai conter vários vídeos de jericoquara e depois a gente vai descobrir o que tem para fazer aqui à noite nossa hospedagem ela é bem pertinho da praia olha aqui essa partezinha aqui já é a praia é que tá escuro não dá para ver mas o fervo de jericoquara noite é mais para a vila mais para o centrinho entendeu é que já tá tudo arrumadinho aqui ó primeira coisa que a gente vai fazer é procurar um lugar para jantar vamos ver algum lugar aí que a gente vai escolher do prime gourmet para quem não sabe eu não conheço o que que é isso é um aplicativo vou deixar um link aqui do vídeo aqui embaixo explicando sobre um pouquinho do prime gourmet para vocês para ter em uns umas cortesias legais ó e se você curte balada gerir é uma vila mas tem os lugares para você se divertir e gente o som dessa baladinha que tem aqui o nome é café geri a gente até pensou que fosse uma cafeteria eu era queria até passar lá mas é uma balada a gente às vezes eu escuto do quarto do nosso hotel só para vocês verem ó e ela é muito bonita muito animado pessoal fica ali no terraço aqui daqui não vai dar para ver gente mas tem um terraço aqui em cima tem um jogo de luz tal e o pessoal sobe para poder ver o pôr do sol e já estende entendeu já fica aí até fechar então é um lugar legal assim se você é da noite gosta da noite da marina acho que isso aí que eu só vou ver aí que lindo restaurante e na madrugando gente é tanto restaurante é tanta opção que às vezes eu fico um pouco perdida sabe eu gostei muito da gastronomia daqui só não sei se dá para ver mas esse aqui é o beco do forró tá no passeio que nós fizemos hoje o Mateus foi uma pessoa que a gente conheceu lá na hora ele é bem legal e tal e ele estava com o pai dele eles indicaram esse restaurante então a gente vai dar uma olhada lá vai dar uma passada nesse restaurante e ele aceita prime gourmet então a gente vai usar mais uma vez o nosso aplicativo e ver o quanto a gente vai ganhar de economia olha gente que coisa linda de cachorro o alimento olha o olho gente tá dando nem bola para mim achei muito fofo esse beco gente mas vamos com foco o restaurante aqui do ladinho é no beco do forró né é o que eu falei para vocês daqui não dá para ver mas aqui do lado aqui gente tira isso aqui ó o alecrim restaurante eu obrigado agora conhecer o restaurante alecrim vamos ver se a comida é boa mesmo eu vou contar os valores para vocês que tem o bar ó tem umas mesinhas aqui a gente vai subir um pouquinho para ver a parte de cima e aí que lindo gente a gente vai pegar essa partezinha aqui ó super reservado praticamente tem só essa mesa e essa aqui e aquelas cadeirinhas para criança vou passar para vocês as sugestões aqui do chefe tem um menu à parte com essas opções tá de entrada a entrada está na faixa de 50 e poucos reais de bolinho de bacalhau 59 90 croquete de salmão 58 90 e de ceviche de atum 55 90 essas são as sugestões de entrada da prato principal eu peguei gente aqui tá muito vento vou tentar falar mais alto o de prato principal eu peguei o camarão no abacaxi pessoal fala bastante desse camarão no abacaxi então peguei ele e o Eric pegou o bife ancho com risoto de comida e confundir 75 90 os ambos os pratos tá você que tem o aplicativo prime gourmet os pratos que você tem escolher são esses aqui eles possuem um menu à parte tá o que atende o crime gourmet essa é que é o menu da sugestão do chefe o outro menu pessoal como não atende o crime eu nem olhei ele já até levou o cardápio porque não me interessa agora vou focar nos restaurantes que possuem prime gourmet para poder economizar um pouco mais né a gente vai ficar aqui alguns dias então se a gente não economizar a gente acaba indo embora antes eu fui no restaurante que não não está no prime gourmet e eu gostei muito gente eu comi uma feijoada de frutos do mar foi nossa foi uma experiência maravilhosa o nome do restaurante é sal da praia eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês dá um pulinho lá para poder conhecer super compensa gente gostou muito agora eu peguei esse brinque tá nome desse drink é mojito foi o valor de 24 e 90 deixa eu experimentar aqui gente para ver se é bom nossa uma delícia eu pedi para eles um sem álcool mas eles não tinham aí eu peguei e falei assim tem alguma soda italiana não também não tem tô pensando que eu dou em são paulo mas tudo bem mas tinha esse daqui ou ele tem um pouco de ruim eles arrasam gente nos links é uma refrescância sabe então eles são muito caprichosos gente em relação a drink sabe eles me agradaram muito assim questão de gastronomia bebida tá sendo uma experiência maravilhosa mas eu nunca comi camarão no abacaxi nem são paulo então vamos ver né se vai ser aqui assim eu não curto coisa muito doce e eu nem perguntei como como é feito e se o abacaxi é só para decorar e se realmente era muito doce e tal mas enfim vou experimentar e vou passar tudo para você e esse daí já tomou aí ó experimenta amor me fala se você gosta do meu e aí 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 e lembra uma marula mesmo nossa era que é mais fraquinho aqui ó que a marula que a gente conhece mesmo mas gostei meu também é bom experimenta ver se você gosta do meu e aí e aí e aí é mais forte né lembra uma capirinha né é lembra mesmo verdade gente acabou de chegar o prato aqui o camarão no abacaxi o meu acompanhamento vem arroz e essa farofa de coco gente eu vou mostrar aqui colocar lá no prato já já e o Eric o risoto dele com o bife é muito bom gente eu falei que era fundi mas não é fundi é fung que é o nome do cogumelo aí o bife é está ao ponto para a gente o Eric pediu ao ponto ele tem um pouquinho sangrando assim mesmo é gostoso muito bom tem os pedacinho do abacaxi também a gente só espero que esse aqui esse prato em si não esteja muito doce sabe mas olha a gente tá com uma cara boa aí ó aí o meu acompanhamento vem arroz o arroz comum sabe colocar a pimentinha que eu gosto dessa pimentinha e um pouquinho dessa farinha dessa farofa de coco gente eles são muito caprichosos sabe na farofa eles capricham muito nos detalhes e aí a gente chegou o suco isso aqui é o suco de de manga do Eric então vou experimentar aqui o meu de abacaxi nossa uma delícia nossa muito bom então vou experimentar aqui um pouquinho pela primeira vez em pegar aqui o camarão tem pedacinho de abacaxi é que assim o abacaxi em si eu pensei que é mais decorativo sabe que eu não gostar não tem culpa porque eu não gosto de misturar doce com salgado então quem gosta de misturar doce com salgado não tem que pedir esse prato entendeu mas vamos ver se está bom E aí 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 ele realmente ele tem um toquezinho agridoce tem o abacaxi ele tá num num ponto muito bom tá bem maduro mas não tá aquele muito doce para falar ai meu Deus o prato é puro doce não e dá para sentir o apimentado tem um apimentadinho sabe do abacaxi não é aquele doce que imaginei mas ele agradou o meu paladar gente essa farofinha de coco meu Deus do céu uma delícia eu amei a gente olha o prato praticamente tá acabado o Eric já terminou dele agora eu vou finalizar o meu vou contar um pouquinho desse prato ó minha opinião sincera ele é muito bom mas como não é uma coisa que eu tô muito acostumado a comer eu fiquei muito em dúvida no paladar tinha ele tem um gosto muito presente de algo eu não tava conseguindo assimilar o que o que era não tava conseguindo quando fui ver o alecrim e se você gosta de alecrim você vai amar eu não curto muito então para mim passou um pouquinho gosto do alecrim mas o prato em si é muito bom para uma pessoa que não gosta de misturar pratos tipo doce com salgado que não gosta dessa mistura de agridoce eu comi ele inteiro né então ele serve uma pessoa ok é diferente é uma coisa muito diferente e eu gosto de experimentar coisas diferentes gente mas o que eu mais gostei do prato pode já não tem mais nada é a farofa a farofa de coco a gente o que eles fazem com as farofas aqui é surreal a farofadice daquilo realmente uma coisa muito gostosa muito especial olha nota 10 pessoal acabou de chegar a conta vou mostrar aqui para vocês vamos lá o valor total da conta seria duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e e oitenta e oito centavos mas como eu tenho prime gourmet o prato do eric não foi cobrado tirando setenta e cinco reais o valor total cento e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos já com os dez por cento da mesa beleza aí o que acontece aqui também eles possuem outro cardápio que é o cardápio de massa e nós temos mais um voucher se a gente quiser voltar aqui comer as massas também a gente consegue de novo porque a questão do prime gourmet você não pode encontrar o quanto às vezes você quiser tem uma quantidade entendeu então a gente pode voltar mais uma vez aqui mas gente vocês viram comer tudo tava muito bom falar que tá ruim é mentira não tava ruim eu saí da minha zona de conforto é para experimentar algo mas não 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 pediria de novo então vou voltar aqui caso aconteça de eu voltar eu vou experimentar uma das massas porque eles possuem outro cardápio de sugestão do chefe só de massa eu com certeza pedir uma dessas massas para experimentar tá mas eu preferi achei que o prato do eric tava melhor o risoto com bife antes gente para finalizar a noite sorvetinho na gelateria gerir mescla então eu vou escolher um sabor de doce de leite dizem que o sorvete o sorvete aqui parece muito com aquele gelato italiano sabe eu nunca experimentei então não sei não vou saber fazer uma comparação para vocês gente na boa acho que foi o melhor sorvete que eu já tomei na minha vida hum melhor gente sem brincadeira esse de doce de leite nossa gente muito bom melhor que eu já provei muito bom aí só para finalizar a gente a gente eu vou ficar aqui pela pracinha não sei se vocês estão vendo mas olha gente aqui tem muita música tem música dos estabelecimentos sabe olha como que tá a noite a noite aqui gente que delícia a noite aqui música ali o letreiro para tirar foto as crianças brincando gente olha nossa tem um um residence club hard rock ali que legal mas é isso gente eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham aprovado as dicas de hoje para quem ainda não é inscrito não esquece se inscrever no canal de deixar o seu like aqui embaixo e é isso gente próxima semana tem mais vídeos um beijo e até a próxima